Esse é o novo desafio, miga louca vem fazer É hora da batalha, mostre todo o seu poder Elas se juntaram para derrubar geral Já vieram na maldade mostrando o bumbum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Bum, 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 bum do mal Bum, 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 bum Esse é do mal, vai Bum, 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 bum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata Ela é profissional Eita menina, mas que bum, bum do mal, hein? Bum, 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 bum Ó, que amiga louca vem fazer, vem fazer É hora da batalha e agora mostrei todo o seu poder Elas se juntaram para ter roubar geral Já vieram na maldade lançou o bumbum do mal Bum, 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 bum do mal Bum, 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 bum do mal, vai Bum, 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 bum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Bum, 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 mexe, vai, do mal Do mal, menina, vai, bum, bum, do mal Bum, 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 do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional, viu? Essa pega, hein? Vingadora